O Instituto Elvaldo Lodge está fazendo aniversário. São 40 anos em Goiás, contribuindo para o desenvolvimento das pessoas e da competitividade empresarial. Integrante do sistema FIEG, o IEL é uma associação civil sem fins lucrativos. E durante todos esses anos já colocou mais de 150 mil estagiários em empresas. Também desenvolveu 350 pesquisas e 800 consultorias, melhorando a gestão de resultados nas empresas. A festa em comemoração aos 40 anos do IEL Goiás, realizada na Casa da Indústria, foi uma oportunidade para relembrar a história do Instituto, que nasceu no Estado em 1970. Desde então, oferece um grande número de produtos e serviços voltados para a educação técnica e executiva, para a promoção do estágio e da inovação. Os programas criados pelo IEL Goiás serviram de inspiração e foram adotados pelo IEL Nacional. O IEL Goiás é uma das maiores referências que nós temos dentro do sistema IEL em todo o país. Ele tem uma atuação muito privilegiada em todos os programas, desde a parte do estágio, onde tem uma história muito grande de qualidade, de grandes números, de uma parceria muito forte com as empresas e com as universidades, de uma forma geral, acabando por trazer muitas boas práticas que depois foram incorporadas ao modelo de operação do IEL no restante do país, assim como também na vertente do desenvolvimento empresarial. Só para se ilustrar bem essa questão, um dos programas que o IEL Goiás desenvolveu acabou se transformando em um dos maiores carro-chefes do sistema IEL, que é o Programa de Qualificação de Fornecedores. Por conta dessa experiência aqui de Goiás, esse programa pode ser desenvolvido no restante país e hoje a gente tem mais de 1.400 empresas participantes do programa, o que é um número expressivo, graças a essa contribuição daqui. Durante a festa de aniversário, foram homenageados ex-diretores e superintendentes, além de personalidades que colaboraram com o desenvolvimento do IEL Goiás e empresas que se destacaram pelos serviços prestados à sociedade e ao setor industrial. Nós tínhamos uma distância profunda entre a academia, entre a faculdade, entre a universidade e a indústria. Era como se fossem dois arquipélagos de ilha e estanque. Não havia uma via de comunicação, de entendimento entre as partes. O IEL nasceu para ser esta ponta de compreensão, de entendimento. O IEL realmente já está maduro na sua contribuição para não só o desenvolvimento da indústria desse país, mas para o desenvolvimento social. Para nós é uma felicidade enorme estarmos comemorando os 40 anos juntamente com o Instituto Evaldo Lodi. Essa parceria vem se desenvolvendo ao longo dos tempos, junto ao SEBRAE, nas áreas de pesquisas, nas áreas de estágio, com programas de qualificação de fornecedores. E para nós os resultados têm sido muito gratos e, principalmente, resultados efetivos. É um prazer estarmos junto com o IEL e eu espero poder também comemorar mais 40 anos junto a todos do IEL. Parabéns para vocês. E para comemorar o aniversário, o IEL lança dois novos produtos. Novos serviços que vão ajudar mais ainda o profissional e as empresas. Depois do intervalo. Qualidade é muito mais que um conceito subjetivo. É uma busca, uma necessidade, uma expectativa de poder fazer ainda melhor. Somos o único organismo de certificação vinculado à Confederação Nacional da Indústria. Atuando na certificação da contínua qualidade de sistemas de gestão e produtos. Produtos e sistemas certificados pelo ICQ Brasil é garantia de produtividade e competitividade. ICQ Brasil. Certifique sua empresa com quem entende do assunto. Estão abertas as inscrições para concorrer a financiamento do edital Senai-Sese de Inovação 2010. Podem apresentar propostas empresas de todo o país. Organizado pelo Senai, o edital está em sua sétima edição. E desde o ano passado, conta com a participação do Sese, que vai atuar na área de responsabilidade social. O incentivo é destinado ao desenvolvimento de pesquisas de produtos e processos industriais e de inovação social. O valor das propostas é de até 300 mil reais. Além de bolsas concedidas pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. As empresas goianas interessadas têm o prazo até 30 de abril para fazer as inscrições. Informações no telefone 3 2 1 9 17 0 0. Estão abertas as matrículas para o Telecurso 2000 em Senador Canedo. Os cursos de supletivo ou para o ensino médio são gratuitos e têm duração de dois anos. São exigidos idade mínima de 18 anos, ser trabalhador da indústria ou dependente e ter concluído o ensino fundamental. Informações pelo telefone 3236-6900. Veja agora as ofertas de cursos do Senai. A Escola Senai Vila Canaã está com inscrições abertas para os cursos de instalador hidráulico, pintor de obras, eletricista, pedreiro básico, pintor e gesseiro. Informações 3235-8100. O Senai Ítalo Bolonha está com inscrições abertas. O curso oferecido de marcenaria é totalmente gratuito. Informações pelo telefone 3226-4500. O núcleo integrado SESI Senai de Senador Canedo está com inscrições abertas para os seguintes cursos. Operador de empilhadeiras, pedreiro de acabamento, capacitação para condutores de veículos de transporte de produtos perigosos, desenvolvimento profissional para secretárias e Excel avançado. Informações 3236-6900.